Daí para todos, oferecimento Ieso Scooter, se não for Ieso, esquece! Precisa de uma praia, um pôr do sol na praia, um pôr do sol à beira-mar, você não anda bem, precisa relaxar, precisa de uma praia, um pôr do sol na praia, um pôr do sol à beira-mar. Uh, 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 uh E as palavras vão voltar, pode se vingar da sua ingratidão Você não anda bem, precisa relaxar, precisa de uma praia Um pôr do sol na praia, um pôr do sol na beira do mar Você não anda bem, precisa relaxar, precisa de uma praia Um pôr do sol na praia, um pôr do sol na beira do mar Fala comigo, criatura divina! Começa agora mais um Taí Para Todos, ao vivasso na tela da Band. E junto com essa dupla maravilhosa, né? Presta bem atenção o que é ter o privilégio de começar uma sexta-feira em alto astral. É isso mesmo, criatura. Olha só, hoje é dia de música ao vivo, por isso eu estou recebendo aqui Milena Telhado. Terceira, terceira vez aqui comigo. Eu acho que é por aí, né? Cantora e o Rael Castilho agora também estreando aqui junto, fazendo essa dobradinha deliciosa, né? Gostei, 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 gostei de saber. Olha só, se você quiser pedir uma música, você conhece um dos dois? Então, criatura, é fácil, quer pedir uma música? Anota aí, 999-03-7070, é o telefone direto da nossa produção. Então, senta o dedo, sabe por quê? O alto astral está no ar. É simples assim, tá bom para você, Denise? Sextou com força na tela da Band. Beijo, Denise. Criatura de Vila, como é que você está? Tudo bem, estava com saudade, amando a cara nova. Ô, Milena, olha só, o que te inspira a cantar aí, menina? Vamos lá. Ainda mais assim, de manhã, né, com essa coisa leve, assim, você precisa relaxar, você precisa ir numa praia. Se não tiver praia, vai para a tela da Band, que é a mesma coisa, entendeu? É simples assim. Eu sou apaixonada por música desde pequena. Mudo o meu astral, acho que eu mudo o astral de todo mundo também. Boto no carro super alto, se eu estou triste, eu fico feliz. E é isso, eu quero levar isso para as pessoas. E quando que começou essa dobradinha de vocês aí, Rael? Fala um pouquinho. Olha só, já tem dois anos, dois anos, dois anos e meio, né? E por que que agora você veio aqui na minha tela junto com ela? É, eu te pergunto isso também. Não tenho alguma explicação, algum boicote contra a minha pessoa? Mas a última vez que a Milena esteve aqui, eu estava ligado no programa aí. Ela falou, falou de mim aqui, eu lembro disso, né? Fez uma propaganda aí. É verdade. Já fez o berchanzinho básico. E quando você sabe, se descobriu dentro da música também, como é que foi isso aí? É, eu comecei na música gospel, né? Na adolescência, tocando na igreja. Aí depois de alguns anos... Eu sempre comento aqui no ar que são assim, são duas coisas básicas. Ou alguém começou num botequim, ou então passou pela igreja e depois caiu para o fervo da vida, né? Sim. Mas você já veio de família, como é que foi isso? Sim, é, eu tenho... Quando você estava lá na igreja? Não, a minha família... O Rogério aqui se desvirtuou, era da igreja. E depois se desvirtuou, caiu na cachorrada, veio parar aqui na tela da banda, entendeu? Tamo junto, Rogério. Tamo junto. Mas fala, querido. É, a minha família não é uma família musical, né? Mas aí começou com o meu irmão mais velho, o Eric, né? Que é professor de contrabaixo. Olha, é. É um buta músico e a minha inspiração foi nele, ele é um pouco mais velho, começou e eu quis começar também. Comecei no violão, na igreja mesmo, com jovens lá. Você já falou duas vezes que o seu irmão é mais velho. Quando você chegar em casa, você vai ver só o fuzuê que vai acontecer, tá? Se a gente estiver, frente a frente, você vai perceber também que ele é mais velho. Olha só, você lembra alguma coisa da igreja ainda? Lembro, com certeza. Faz um pedacinho de um, quando tem isso aqui, ao vivo é uma demisa, né? Ah, não, adoro. Tem uma do Ademar de Campos que eu adoro, que é grande. É o Senhor e muito grande. É o Senhor e muito grande louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. É isso. É delícia, é delícia. Quem sabe faz ao vivo. Não é isso? Posso já... Ah, não, pelo amor de Deus, já é intervalo? É isso mesmo? Dá pra ir com música? Então, faz um trechinho que a gente vai pro intervalo com música. E não saia daí, porque eu volto já já, aqui na tela da Band. É um mensageiro natural, de coisas naturais. Quando eu falava dessas cores mórbidas, eu falava desses homens sórdidos. Eu falava desse temporal, você não escutou. Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Um cavaleiro marginal Banhado em Ribeirão Fala comigo, criatura divina Estamos de volta a contar aí para todos Ao vivasso aqui na tela da Band E agora nós vamos falar de quê? Da maior empresa de mobilidade elétrica da nossa região É isso mesmo, nós vamos falar de quem? Da Ieso Quer entender melhor? Assiste o VT Roda aí, produção Para tudo Chega de trânsito pesado Chega de estresse Chega de burocracia Eu vou te apresentar A solução perfeita para o seu dia a dia As escutas elétricas da Ieso Além de super econômica São livres de habilitação E emplacamento Chega rápido e com estilo No trabalho, na escola Ou até mesmo na academia E vamos de promoção Essa é a Ziva Ela está de 15.900 por apenas 11.999 Com autonomia de até 50 quilômetros Esse é o nosso triciclo de 600 watts De 15.900 por apenas 10.999 Com autonomia de até 50 quilômetros Esse é o modelo FENSE Ela está de 17.000 por apenas 11.999 Com até 50 quilômetros de autonomia Vai para a vida Vai dinheiro E você já sabe Se não foi Ieso Esquece Sabendo que a Ieso Tem loja na cidade de Barra Mansa Viu gente No centro Sabe ali debaixo do prédio novo Da SEAP Então tem uma Ieso ali Mas se você mora em Volta Redonda Tem também uma na Vila Santa Cecília E tem uma lá em Resende No Pátio Mix Meu amor Fica até mais fácil de você fazer um experimento lá nas motos Entendeu? E no final de junho A nova loja Ou seja A quarta unidade na cidade de Angra dos Reis Na qual eu estarei lá fazendo a cobertura da inauguração Tá bom? Beijo, beijo, beijo Criatura, vá para a vida Mas vadias É simples assim Tá bom? E se tem recadinho Joga na tela da Band É a Ana da cidade de Volta Redonda Bom dia, Thaís Já estou ligadinho no seu programa Parabéns mais uma vez Sucesso sempre Beijo no corpo Que é um agradece Simples assim Muito obrigada Beijo, beijo, beijo Obrigado pela audiência E se tiver mais Pode jogar O Roberto Navarro Da cidade de Campo Dos Goitacazes Bom dia Já ligadinho na Band No programa do Tá Aí Para Todos Forte abraço Obrigado Roberto Tem mais aí Tem mais aí criatura Ah gente Hoje é o Jodinho do Profissional de Mídia Parabéns a todos os profissionais da área Que contribuem diariamente para a democracia da informação Então beijo, 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 beijo a todos os profissionais Tá bom? Beijo grande aí criatura Tem mais alguma coisa? Eu posso bater papo Eu posso bater papo Me faz uma informação aqui Vocês estão de treta? É? É? Então, então Quanto que começou essa treta aí? Conta aí, Miliano Vai, conta Nem dois anos e algumas mentiras Então, e foi a música que acabou aproximando vocês dois? Como é que foi isso aí? Fala, Israel Com certeza Com certeza A gente se conheceu entre um trabalho e outro, né? Na verdade, a primeira vez que eu a vi Ela ia me render na música Eu tava tocando numa casa E a próxima Ah, tinha aí uma carreira solo É, sim E o próximo músico era a Milena Né? Aí ela sentou ali do meu lado E ficou ouvindo o meu som E pediu algumas músicas E você falou assim Algo acontece no reino da Dinamarca Não, eu já olhei e falei Que mulher linda, né? Não sabia que ela Não sabia que ela ia me render E pediu algumas canções, né? Inclusive uma canção que a gente ama, né? E qual que é? Qual que é? É uma canção do Saulo, né? Não, faz um pedacinho Com certeza Pelo amor de Deus Nem a nação ouviu na perna da Band E não vai fazer o pedacinho Faz aí, criatura Vou cantar com o meu peso Ah, arrumei a casa Preparei o coração Esperando a chegada tão sonhada Vesti o melhor sorriso E espalhei pelo chão O perfume da rosa mais enfeitada Pra te colorir e te cobrir De bem querer Tá faltando você Pra ficar perfeito Eu aprendi a amar Assim do teu jeito E aceito ser seu E viver esse amor Eu aceito ser seu E viver esse amor Gente, eu percebi Presta essa foca aqui Foca aqui, foca aqui no apresentador Eu percebi olhares lânguidos Aqui na tela da Band E aí vocês resolveram E quando que chegou o fulejo De virar uma dupla Pronto, já quero saber Na verdade, a gente Alguns trabalhos A gente oferece essa proposta de dupla Principalmente casamento Porque tem a voz masculina A voz feminina O pessoal gosta bastante Não, não, você não entendeu Eu quero saber assim Aí começou a treta Começou lá Já começou o fulejo E eu quero saber Quando que partiu assim Ah, que tal nos unirmos? É isso Como é que aconteceu? Profissionalmente Ou foi sem querer? É, na verdade O nosso 90% Do nosso trabalho É individual A Milena Tem a agenda dela Eu tenho a minha agenda Sim Aí vez e outra A gente se encontra A gente se reúne Para fazer um trabalho De dupla Que é aí Casamento Festa particular Inclusive Foi ontem Que nós falamos sobre moda Aqui no programa Não foi? E o cerimonialista Sandra Henrique Elogiou demais Quando ele viu Que eu gravando a chamada Para hoje E parece que você fez Um evento corporativo Fez um casamento E foi casamento? Foi É, e aí Elogiou demais Nesse ele estava Me ajudando nos bastidores Olha, tá vendo que chique É, elogio Mas elogio sempre é bom Para a alma da gente, né? Aí a gente trabalha Em casas em comuns Está cada um para um canto Agenda um numa cidade Outra na outra E de vez em quando Unindo as vozes E tem alguma coisa autoral aí Vindo? Já está pronta? Como é que é isso aí? É, quem sabe Para o ano que vem, né? Esse ano a gente está Só fazendo esse Mas quem sabe O ano que vem A gente possa ver alguma coisa E por falar nisso Já sabe a agenda de hoje De sexta, sábado e domingo Não fala agora Porque daqui a pouco No outro bloco Nós vamos ter o quê? O fervo cultural Com dicas para o final de semana Então a galera Precisa saber Para onde que vocês Estão tocando, entendeu? Fala comigo, Marília Com música Eu gosto assim Então eu vou para o intervalo Eu volto para o último bloco E com fervo cultural No Taí Para Todos Na tela da Band Vamos aí Vamos de música Criatura Bem que se quis Depois de tudo Ainda ser feliz Mas já não há caminhos Para voltar E o que é que a vida fez A nossa vida E o que é que a gente não faz Por amor Mas tanto faz Já me esqueci De te esquecer Porque Meu desejo É meu melhor prazer O meu destino É querer Sempre mais A minha estrada Corre Para o teu mar E agora Vem Vem Eu aperto Vem Vem de praça Vem sem fim Dentro de mim Que eu quero sentir O teu corpo Pesando Sobre o meu Vem meu amor Vem pra mim Me abraça Devagar Me beija E me faz Esquecer Vem Quem sei Fala comigo, criatura de vida, estamos de volta ao vivo aqui na tela da Band e com um recadinho para você. O futuro já chegou no Hospital Anoimédio Volta Redonda e eu vou te contar tudo agora. Roda o VT, criatura. No Hospital Anoimédio Volta Redonda, a tradição de cuidar das pessoas sempre foi nossa marca registrada. Há mais de uma década, nossos médicos dedicam suas vidas ao bem-estar dos nossos pacientes, oferecendo atendimento humanizado e de excelência. Médicos que se tornaram referência, conhecidos não apenas por sua competência, mas também por seu compromisso com a saúde e o bem-estar das pessoas. E chegou a hora de darmos mais um passo adiante. Juntamos nossa tradição de cuidado com a mais avançada tecnologia médica. O Hospital Anoimédio Volta Redonda é o primeiro do sul-fluminense a realizar a cirurgia robótica. Com tecnologia de ponta, nossos médicos podem realizar procedimentos complexos com ainda mais precisão, menor tempo de recuperação e resultados estéticos ainda melhores. Unindo tradição e inovação, estamos moldando o futuro da saúde na região. Faça sua cirurgia robótica no Hospital Anoimédio Volta Redonda, onde a tradição encontra tecnologia para cuidar de você. Tá bom pra você, meu amor? Anoimédio, tá bom pra você? O Hospital Anoimédio na cidade de Volta Redonda, o primeiro do sul do estado a oferecer uma cirurgia robótica. E o melhor atendimento pra todo o Rio de Janeiro. Tá bom pra você? Ó, escaneia aqui o QR Code que está aqui na nossa tela e você vai saber muito mais. Unimédio Volta Redonda, fazendo sempre o melhor pra você. É simples assim. Tá bom? Olha só, nós já temos mais recadinho aí na tela da Band, fazendo um favor. É a Tereza Nogueira da cidade de Itaperuna. Bom dia, Thaís. Seu programa é líder de audiência. Amo você e te acho elegante demais. Bom dia, Band. Obrigado, Delícia. Obrigado pela elogia. Olha, já ganhei a sexta-feira, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Tem mais aí, criatura? Não tem mais recadinho? Como assim parou aqui na Tereza Nogueira? Não, tem. Ah, deixa eu ver. Lenilton Camargo de Barra Mansa. Conhece, Rogério? Conhece, cidadão? Será que é aquele rapaz da iluminação? Deve ser ele, né? Ó, parabéns ao grupo de jovem loucos por Cristo da comunidade São José. Vista Alegre, completando um ano. Ó, olha, parabéns. Agora, vê se manda bolo pra gente, né? Dou parabéns. Mas não vem bolo, aí complica, né, juventude? Beijo, beijo, beijo. Sucesso pra vocês, tá bom? Tem mais aí? Pode jogar também. Olha, tem fervo cultural, né? E o recadinho da minha amiga, ela de Valença. Ah, então tá bom. Então, olha só, criatura, você sabe que sexta-feira é dia de fervo na tela da Band. É isso mesmo. E aí, hoje é dia de quê? Do nosso quadro fervo cultural. Portanto, roda a vinheta. Olha só, criatura, na cidade de Volta Redonda, daqui a pouco, será realizada a caminhada Junho Violeta, em conscientização à violência contra o idoso. O evento que segue até às 11h30 de hoje, na Praça Brasil, tá bom? O fervo contará com a presença do coral municipal, dos grupos de idosos e de patrulha dos idosos também, tá bom? Vista-se de roxo, lilás ou violeta e participe do fervo, porque é muito bom, tá bom? Tá, obrigado. E tem mais aí? Tem mais? Se tiver mais, olha, deixa eu ver. Ih, tem Arraiar Solidário. Deixa eu ver isso aqui, gente, ó. Amanhã também, em Volta Redonda, será realizado o Arraiar Solidário. É, roda o VT aí, que tem um recadinho pra gente aí. Roda aí. Bom dia, tá aí, ó. Tem Arraiar Solidário amanhã, dia 22, em Volta Redonda, pra ajudar várias instituições. A PADF, a PADEM, a Pai Volta Redonda, a Casa Jurema, a Fundação Sérgio Loureiro, GAPC, Instituto da Gás, Lar dos Velhinhos e o Programa Curumim. As crianças não pagam a entrada e os ingressos estão à venda pelo Simpla. Vai ter sertanejo animado com Noelle Júnior, o forró gostoso da banda Xoxote, além, é claro, de muita comida típica e brincadeira juninas. Vai ser uma super festa. Olha só, eu já estou com o meu traje caipira. Quero saber como é que você vem amanhã pra grande quadrilha, hein? Olha, eu vou simplesinho, porque eu vou ser o padre, entendeu? Aliás, eu vou lá, mas eu não vou casar ninguém. Eu vou destruir vários casamentos, porque eu vou contar todos os podres dos casais. É simples assim. Eu não gosto de arraiar normal. Davi, beijo, beijo, beijo de sucesso lá no evento, tá bom? E tem mais aí, fazendo favor? Tem festa da fogueira, da onde, gente? Do Inetra? Deixa eu ver isso aqui, como é que é isso? Ó, em Paraíba do Sul, o domingo será de tradição com a festa da fogueira do Inema. Olha, que possui mais de 100 anos de história e é considerado patrimônio material e cultural do município. O evento inicia-se às 13 horas, com muita música, apresentações de quadrilha, comidas típicas e a passagem com, sabe aquele assim, os pés descalços sobre as brasas na fogueira? Essa parte, nós não vamos participar. Não vamos queimar nosso pezinho, né? De jeito nenhum, tá bom? Então, tem fervo lá, em Paraíba do Sul. Tem mais aí alguma coisa aí, fazendo favor? Pode colocar. Tem recadinho? Olha lá, a Elisângela, da cidade de Valença, olha lá. Bom dia, sou a Elisângela de Valença, que nos encontramos com você em Volta Redonda. Foi no Parque Sul, o dia que eu fui ali buscar fazer uma comprinha básica, fazer o meu colab, aí eles encontraram comigo lá e fizeram uma foto. Obrigado pelo carinho, viu? E beijo, beijo, beijo e obrigado pela audiência em Valença, tá bom? E olha só, vamos seguir com o nosso bate-papo aqui. Hoje, sexta-feira, você vai estar fazendo fervo onde? Hoje, na cidade de Coatiz, na choperia na Brasa, no Quintal, desculpa, no Quintal. A gente tá tão cheio que não sabe nem pra onde que ele vai parar. Vai no Quintal e depois vai pra Brasa. Isso, a partir das 20 horas, cidade de Coatiz, no Quintal, uma nova choperia lá em Coatiz. Não, eu vou lá fazer uma visita, eu vou lá, vou lá. Coatiz é meu território, que é isso, conheço muita gente lá. E no sabadão? Sábado, almoço na pub do Fritz, em Penedo. E na parte da noite, a partir de 19h30, Pátio Casario, lá em Vassouras. Tá, e no domingo? Domingo, almoço em Maringá, no Trem de Minas. Nossa, tá com a agenda cheia. Agora, essa parte do pub lá no Fritz, você deu sorte, viu, de tocar lá. Porque o Carlin Minigite, que é da nossa região, é ele que toca lá, ele paga, ele não recebe mais. Ele paga pra trocar. Menino, tudo quanto é posto que você abre, onde que o Carlin tá tocando? Lá no Fritz, ele que paga, o cara lá já não paga ele mais não, é o contrário. É o músico oficial da casa. É, ele acha. O cabelo dele cresceu, você já viu? Nossa, como o cabelo dele cresceu. Gastou 12 mil de implante. Mas aí, eu conto mesmo. E você? Onde você vai estar hoje? Então, eu vou estar hoje junto com o Davi, inclusive, que apareceu aí no Arraial Solidário, no Cedar Shopping, em 5 horas. E de noite, no Tomahawk, aqui em Barra Mansa, a partir de 18h. Amanhã, no almoço, também, em Penedo, no restaurante Parrilas. A noite é particular, num spa gostoso. E domingo, no almoço, no... Ah, na feira de resende, que é maravilhosa, inclusive. Ai, é aquela feira que acontece... Ai, é perfeita. É uma que acontece ali na Lula. Na Lula do Rio. E nem Lula, eu fui convidado lá pelo pessoal do Peladeiros, mas eu dormi. Ah, é perfeita. Não acordei, eu juro, eu confesso que eu dormi, eu confesso. Eu confesso, simplesmente eu saí, cheguei tarde. Quando eu fui olhar, já era duas horas da tarde, aí já não dava mais. Mas diz que é o fervo, né? É, o negócio é babado, meu amor, babado, entendeu? E aí, na segunda, tem uma folguinha, como é que é? Segunda folga. E dias de ensaio, gente, como é que faz? Porque cada hora, pela agenda... Nesse final de semana, vocês não se encontram. Não é? É difícil. Um pra lá, um pra cá, um pra cá. E aí, quando que pinta o ensaio? Tem o dia certo da semana? Não, não tem. É de acordo com a nossa agenda, né? É de acordo com a agenda. O dia que tem uma folguinha, a gente... Por exemplo, para o seu programa, a gente teve que arrumar uma folguinha na agenda, né, amor? É, o que eu acho justo. É verdade. Porque se nós aceitar o convite, rola um boicote aqui na tela da Band, depois, entendeu? A gente faz o boicote. A gente se organiza. A gente se organiza. Olha só, vocês falaram que só mesmo para o ano que vem que poderá vir algum produto autoral de vocês. Aí, junto com esse ferro, poderá vir um videoclipe também, junto, para acontecer isso ou não? Eu gosto muito do audiovisual. Você gosta? Eu acho que hoje em dia, o que está... Lançar um vídeo com a música já é muito mais... Engaja muito mais, atinge muito mais pessoas. Então, é uma boa opção. Tá certo. Olha, obrigado. Bom te receber. Obrigada, obrigada. Obrigada pela presença, adorei. E você ir de casa, criatura, belíssimo final de semana para você. E segunda-feira, 8h30, compromisso marcado. Conta aí para todos aqui na tela da Band. Música, por favor, sabe por quê? Eu vou ficar aqui assistindo. Tchau. Música, por favor, sabe por quê? Música, por favor, pode vir ser o grande amor da sua vida Música, por favor, pode vir ser o grande amor da sua vida Música, por favor, pode vir ser o grande amor da sua vida Música, por favor, pode vir ser o grande amor da sua vida Música, por favor, pode vir ser o grande amor da sua vida Música, por favor, pode vir ser o grande amor da sua vida Daí para todos, oferecimento Ieso Scooter Se não for Ieso, esquece E aí